É comum que adolescentes e pré-adolescentes passem por uma fase mais revoltada. Ser confrontado por regras e normas, já fora da infância, faz com que o sujeito questione o mundo ao seu redor de diversas maneiras. Com pouca experiência de vida e muita falta de contexto, o adolescente pode enfrentar resistência dentro da própria casa à tentativa de repreender alguns de seus comportamentos que não serão mais aceitos na sociedade. E todo esse momento de realização, ao perceber que suas ações a partir de agora terão consequências mais sérias, podem desencadear atos de rebeldia que, teoricamente, seriam respondidos à altura por seus pais responsáveis. Ainda que algumas dessas regras sejam para a própria proteção do adolescente, muitas vezes isso não é compreendido pelo mesmo. Cara feia, xingamentos e vandalismos são comportamentos geralmente observados durante essa fase. Cassie Bjorg, entretanto, foi longe demais. Acompanhada por seu namorado, Johnny Ryder, a garota cansou de ser repreendida por seus avós, assassinando de forma brutal o casal de idosos dentro da própria casa. Aquele ataque terrível e absurdo ainda foi seguido por festas regadas a bebidas alcoólicas e entorpecentes. Cassandra Bjorg, conhecida como Cassie, nasceu no ano 2000, na Georgia, Estados Unidos. Há poucos registros sobre a família de Cassie e sua infância. Sua mãe, Amanda Sterling, não se apresenta com o mesmo sobrenome de Cassie. Isso pode indicar que os pais da garota tenham se divorciado, que Amanda tenha escolhido não alterar o próprio nome, ou apenas o tenha ocultado para se distanciar da imagem da própria filha. Desde cedo, o relacionamento entre Cassie e Amanda foi bastante conturbado. Com diversas brigas por conta do comportamento de Cassie, mãe e filha viviam entre episódios de desentendimentos e ofensas. A garota ansiava por uma liberdade que ainda não era condizente com sua idade. E toda essa grande ansiedade em pular etapas até a vida adulta resultou em desentendimentos que logo ficariam grandes demais para aquela casa. Assistindo a grande luta entre mãe e filha, seus avós, Wendy e Randall Bjorg tomaram uma decisão. Entendendo que o método de criação abordado por Amanda não parecia surtir efeito, uma vez que Cassie não estava sob o controle da mulher, o casal de idosos optou por brigar pela guarda de sua neta. Eles foram descritos por vizinhos e amigos como amáveis e muito respeitados em sua comunidade. Wendy e Randall quiseram acolher Cassie com a intenção de ajudá-la, mudando seu comportamento. Eles acreditavam que remover a garota do ambiente, já contaminada no qual vivia, seria capaz de mudá-la. Em outubro de 2015, seus avós conseguiram legalmente a guarda de Cassie, o que sugere que após a análise feita pelo Estado, de fato, Amanda não parecesse mais apta a controlar e cuidar da própria filha. O casal de idosos morava em uma casa confortável, em Lawrenceville, e foi para lá que Cassie foi enviada para dar início a uma nova vida. A garota foi admitida pela Pitchtree Ridge High School, por um curto período de tempo antes de largar os estudos. Seus avós a levaram para dentro da própria casa, na tentativa de endireitar a vida da garota. Mal sabiam eles que seu comportamento apenas pioraria. Em algum momento de sua adolescência ou pré-adolescência, Cassie conheceu alguém que na época era o amor de sua vida e futuro companheiro de crime. Seu nome era Johnny Ryder. Tendo um ano mais velho do que Cassie, Johnny não parecia ser a melhor das companhias. E os avós de Cassie perceberam isso rapidamente. Logo, as discussões iniciaram entre a garota e seus novos responsáveis. Largar a escola, sair sem avisar e o frequente consumo de entorpecentes eram apenas alguns dos motivos da briga entre o casal de idosos e Cassie. A garota em seus 17 anos queria viver a vida como se já fosse independente, ainda que não tivesse nenhum emprego ou conta para pagar. A fantasia da liberdade pareceu cegar o casal de namorados que ficava cansado de tanta represália sofrida por parte de Wendy e Randall. Cassie frequentemente fugia de casa, passando o dia sem aparecer, o que provocava ligações de seus avós para a polícia, informando sobre seu desaparecimento. Até mesmo mensagens nas redes sociais de sua avó pediam para que seus amigos familiares procurassem por Cassie, o que mostra o cuidado e preocupação que aquele casal tinha com a própria neta. Em menos de dois anos, a polícia foi chamada para a residência do casal mais de 30 vezes. Entre desentendimentos e desaparecimentos, em uma das vezes, Cassie foi reportada por agressão. Nessa vez, na qual Cassie chegou de madrugada em casa, sua avó Wendy iniciou uma discussão na tentativa de fazer com que a garota entendesse que haviam regras a serem cumpridas. A briga escalou, fazendo com que Cassie jogasse água em sua avó. A garota estava cansada de ter de responder aos avós e, infelizmente, suas agressões ficariam muito mais sérias. E junto com seu namorado, Johnny, a garota planejou sua vingança. Ninguém seria capaz de controlá-la. Ainda. Após alguns poucos dias de planejamento, os criminosos estavam prontos. Cassie e Johnny esperaram ao lado de fora da casa de Wendy e Randall. Já era de noite e os idosos estavam se preparando para dormir. Assim que a última luz se apagou, Cassie e Johnny entraram na casa. Armados com um martelo, um taco de beisebol e facas de cozinha, os adolescentes seguiram para o quarto dos avós de Cassie. No escuro e com fácil acesso à casa, Cassie estava pronta para demonstrar o verdadeiro significado de ingratidão. Johnny foi o primeiro a entrar no quarto, seguido de perto por sua namorada. Já ao lado da cama dos idosos que dormiam, Johnny permaneceu de um lado, enquanto Cassie ficou do outro. Ao mesmo tempo, ambos atacaram. Johnny atingiu Randall múltiplas vezes com um taco de beisebol, enquanto Cassie agrediu o Andy, amarrando a idosa com uma fita. A seguir, Cassie passou a agredir a própria avó com um martelo. Já bastante feridos, os idosos sofreram múltiplas perfurações com facas de cozinha, antes de ter suas gargantas abertas pela mesma lâmina. Cassie e Johnny utilizaram fitas e panos para selarem as janelas e portas na tentativa de isolar o quarto do resto da casa, mantendo o forte odor trancado ali dentro. Aquele ato terrível resultaria em diversas consequências, mas nenhuma delas parecia relevante para os criminosos. Cassie e Johnny descobririam mais tarde e problemas não desaparecem quando trancados em um quarto. Imediatamente após os assassinatos, Cassie e Johnny pediram comida por telefone e convidaram amigos para uma festa que durou dias dentro da casa dos idosos. Todos aqueles adolescentes se divertiam, sem saber que a poucas paredes de distância, dois corpos entravam em estágio de decomposição. Toda essa frieza e crueldade podem indicar traços de transtorno de personalidade antissocial em ambos Cassie e Johnny. Ainda que nenhum deles tenha sido diagnosticado de forma oficial para essa condição. E ainda presos em um mundo de fantasias e sensação de impunidade, os assassinos resolveram estender sua lista de alvos. Os escolhidos foram os membros da família de Johnny e a mãe de Cassie. Durante os próximos dias, vizinhos, amigos e familiares tentaram entrar em contato com Andy e Randall. Cassie utilizou as redes sociais de sua avó para responder aos contatos, fingindo ser a própria idosa. Aproximadamente uma semana depois, Cassie e Johnny roubaram o carro dos idosos e seguiram para a casa da família de Johnny, dando continuidade ao plano caótico que haviam criado. Já próximo a sua casa, Johnny percebeu alguns carros parados à frente, indicando que haviam visitas em sua residência. A presença de estranhos frustrou o plano da dupla, fazendo com que seguissem para a casa da irmã de Johnny. A casa estava vazia e os criminosos aproveitaram para invadir e revirar o quarto de sua irmã, provavelmente atrás de algo valioso que pudessem vender. Assim que a mulher chegou em casa com o namorado, ficou furiosa confrontando Johnny. Ele, por sua vez, lançou o spray de pimenta contra a própria irmã e seu namorado. Em seguida, Cassie e Johnny agrediram o casal com golpes de tacos de beisebol e barras de ferro. A irmã de Johnny conseguiu correr em meio às agressões, fugindo pela porta da frente. Apesar dos graves ferimentos, ambos foram levados ao hospital e conseguiram sobreviver. Cassie e Johnny correram para fora de casa, entrando em outro carro para fugirem da cena do crime. O casal de assassinos parecia completamente alheia ao fato de estarem arrastando dor e morte pela própria família. E todo esse planejamento removido é qualquer chance de apelação por insanidade mais tarde. Ainda que nesse momento, isso nem se passasse pela cabeça dos dois. Acelerando o novo carro roubado, enquanto deixavam o veículo dos idosos à frente da casa da irmã de Johnny, os criminosos conseguiram alcançar a casa de um amigo usando o local como esconderijo. Não se sabe se até aquele momento, o morador tinha conhecimento dos crimes cometidos por Cassie e Johnny. A polícia recebeu alguns contatos referentes ao comportamento estranho de Wendy em suas redes sociais e pelo fato de ninguém ter visto o casal de idosos já há alguns dias. A agressão sofrida pela irmã de Johnny e seu namorado levaram a polícia até sua casa, encontrando o carro de Wendy e Randall parado na rua. Isso foi o suficiente para que os agentes fossem até a casa dos idosos e invadissem o local. Lá dentro, eles foram capazes de encontrar os corpos de Wendy e Randall que já estavam em decomposição há uma semana. O forte odor que agora corria livremente para fora do quarto era apenas uma das consequências daquele plano terrível e cruel executado por Cassie e Johnny. E como oficialmente era moradora da casa, Cassie tornou-se a primeira suspeita pelo crime cometido. Rapidamente, a polícia conseguiu identificar a rota feita pelo carro roubado chegando até a residência na qual Cassie e Johnny se escondiam. Barricados e oferecendo resistência para o avanço dos agentes, Cassie e Johnny causaram ferimentos nos próprios pulsos, deitando no chão. Felizmente, a polícia foi capaz de invadir o local e chegar até os assassinos. Cassie e Johnny foram levados imediatamente ao hospital. Seus ferimentos foram tratados e eles conseguiram sobreviver. Durante o interrogatório, ambos admitiram a participação nos assassinatos de Wendy e Randall, bem como nas agressões contra os membros da família de Johnny. Nessa época, Cassie tinha 17 anos e Johnny 18. E sua ansiedade por serem tratados como adultos terminaria muito em breve. Aquele relacionamento encontrou seu fim logo ao primeiro teste. Na tentativa de fugirem das consequências que um adulto teria, o que pode soar irônico, Cassie e Johnny culparam um ao outro pela elaboração do plano. Durante todo o seu interrogatório, Cassie não demonstrou nenhum tipo de remorso ou arrependimento enquanto admitiu o assassinato dos próprios avós, ajudando na teoria de que Cassie tivesse traços de psicopatia, o que de forma alguma diminuiu o crime terrível que cometeu. Johnny declarou estar arrependido e pediu desculpas a ambas as famílias durante seu julgamento, enquanto Cassie permaneceu calado. Apesar de demonstrar-se nervosa durante a audiência, é difícil dizer o que se passava na cabeça de Cassie. Ora, ela parece assustada e investida no próprio caso, para no momento seguinte parecer indiferente e totalmente alheia ao terrível assassinato da própria família. E como eu não disse nada diante do juiz, podemos apenas criar teorias de acordo com suas expressões. Sua mãe, Amanda, demonstrou-se bastante afetada por esse evento, dizendo que apesar do comportamento da filha, ela jamais acreditaria que algo assim pudesse acontecer. Provavelmente orientados por seus advogados, Cassandra Bjord e Johnny Ryder declararam-se culpados em sua audiência para escaparem da pena capital. Ambos foram condenados à prisão perpétua por homicídio premeditado, assalto agravado, roubo e furto. Ambos terão de servir um período de 60 anos em regime fechado, antes de ficarem elegíveis para uma possível liberdade condicional, seguido por mais 21 anos de prisão, que devem ser cumpridos em seguida por método cruel. O que significa que aos 77 anos de idade, Cassie terá a possibilidade de dar início ao pagamento de mais 21 anos de regime fechado, sendo eleito ou não para uma liberdade condicional. O que deve ser uma notícia bastante frustrante para alguém disposto a matar por liberdade. Wendy e Randall eram pessoas fantásticas, como descritos por familiares e amigos. Tudo o que os idosos queriam era que sua neta fosse uma boa pessoa, e que seu comportamento fosse de acordo com a própria idade. Cassie teria a vida toda pela frente para experimentar o mundo da forma como julgasse melhor assim que chegasse à fase adulta. A pressa em atropilar todos os estágios resultou em uma vida inteira atrás das grades da forma como ela mais odiava, obedecendo ordens e cumprindo regras.